CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Sonho os planos, toda aquilo que vivemos se perdeu. Choro, choro, vou ficar com as lembranças que a gente viveu. O CBN Cultural de hoje é uma oportunidade de relembrar, fazer uma homenagem e também pensar no futuro. Hoje a gente conversa por telefone com o músico Santiago, que já esteve aqui no CBN Cultural em 2019. Hoje ele está de volta para contar sobre um tributo que acontece hoje ao seu ex-parceiro de dupla, o cantor Paulo Sérgio, que faleceu recentemente, vítima da Covid-19. Um dos grandes nomes da música. Santiago, muito bom dia. Obrigada por nos atender nessa sexta-feira. Bom dia. Para mim é uma grande satisfação, um privilégio estar participando, embarcando nessa audiência fantástica que vocês têm. E realmente é um dia muito emocionante para a gente hoje, viu, Índia? É muito diferente o que está acontecendo. Você colocou um pedacinho da nossa música aí, eu confesso aqui que embargou um pouquinho aqui. Eu imagino. E é exatamente sobre esse assunto que eu vou começar a nossa entrevista. Eu gostaria que você começasse contando para a gente o que foi Paulo Sérgio e Santiago. Paulo Sérgio e Santiago, assim, foi, eu costumo falar que quem está na música, quem trabalha com cultura, com arte, não é uma vida muito fácil, mas a gente teve muitos mais momentos bons do que momentos negativos, pode assim dizer. A nossa dupla, com muito trabalho, com muito esforço, conseguiu o respeito de muitas pessoas, de outros lugares, outros estados. Muitas lembranças boas, muitas lembranças boas mesmo, que vai ficar eternizado no coração da gente, com certeza. Santiago, eu acompanhei as suas redes sociais quando você disse que ele estava internado, a sua esperança de que ele ia voltar e depois, infelizmente, o falecimento dele. Eu gostaria de saber como é que está sendo para você preparar esse tributo, como é que está a emoção para conseguir fazer essa homenagem tão grande e tão forte a esse nome? Olha, eu tive todos os dias, desde o primeiro dia que o Paulo Sérgio foi internado, que eu levei ele ao hospital, a esposa dele está com um bebê recém-nascido, não podia ir, e a gente era vizinho, a gente era tão ligado que além da música, além de amigos, nós moramos quase do lado da casa um do outro. E eu tinha certeza absoluta em que ele ia sair, eu tinha certeza, assim, todos os dias a gente recebia os boletinhos, sempre positivos, as melhoras, né? Então foi um baque muito grande pra gente, assim, sabe? E quando a gente, quando eu recebi o convite do meu amigo Max, que é o presidente da fundação, o secretário da cultura do município, de Campo Grande, e o Cegonha da fundação do estado, eu fiquei muito feliz, fiquei deslongeado. E confesso pra você que está parecendo que é o primeiro show que eu vou fazer na minha vida, assim, está me dando um frio na barriga que você não tem noção. E quem está ouvindo a gente e quiser conferir a live, como que ela vai poder participar, estar assistindo esse tributo? A live vai ser transmitida hoje, é horário MS, a partir das dezoito horas, pontualmente, às dezoito horas, pelo canal do YouTube da Sector. Vai ser diretamente do canal da Sector. Bom, já que a gente está falando da música de vocês, vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos. Se volta pra mim, que seja logo, pois o tempo voa sem parar, santa com você os nossos sonhos, e mande a solidão pra outro lugar. Se lembrar que ainda nos amamos. Santiago, agora falando sobre a sua carreira daqui pra frente, como é que você imagina o seu lado profissional, como é que estão os seus planos para 2021, para os próximos anos? Ingrid, eu costumo falar o seguinte, foi uma situação, pode-se dizer que foi uma tragédia que aconteceu na vida da gente, uma coisa inesperada, não foi uma coisa planejada. E a música é uma coisa assim, que não é a gente que escolhe, ela que escolhe a gente, né? É um dom que Deus deu pra gente e a gente tem que levar. Eu não tinha isso planejado, ao contrário, nós tínhamos planos, várias coisas, a gente estava gravando um CD, um outro CD, chegamos colocar sete faixas e eu tenho que continuar, eu vou continuar, a música faz parte da minha vida, eu recebi assim um apoio, quero agradecer aqui por você, intermediando você, a todos os amigos da imprensa, da imprensa de televisão, de rádio, de jornais, meus amigos músicos, houve até uma campanha, foi viralizado uma campanha nas redes sociais pra eu não parar. Eu não vou parar, a gente tem um novo projeto que a gente vai começar aí já, vamos ver se a gente já começa a lançar semana que vem, é uma nova parceria com meu amigo Júnior Mota, que é um grande músico, um grande artista, eu tenho compromissos pra cumprir com o de Paulo Sérgio de Santiago, que antes da pandemia a gente firmava, a gente fazia muitos shows pra fora em outros estados e a música faz parte da minha vida, eu não posso parar e eu tenho certeza que o Paulo Sérgio, se ele pudesse pedir pra mim, ele pediria, eu sinto esse pedido dele. Eu peço pra gente finalizar a nossa entrevista, que você divulgue aí as suas redes sociais, pra que as pessoas que estão ouvindo continue acompanhando o seu trabalho. Tá bom, muito obrigado. As minhas redes sociais, a gente vai começar no novo projeto, algumas outras redes, né, mas a princípio eu uso bastante o Instagram, que é Santiago com TH, Santiago Filho 01, eu peço que me acompanhe ali, que ajudem a gente, nos apoie nessa nova empreitada e acompanhe essa live hoje, porque vai ser uma coisa muito bonita, tenho certeza que vai ser emocionante e eu vou tentar levar o melhor do que eu posso, como a gente fazia com o Paulo Sérgio Santiago. Santiago, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande e que esse show, esse tributo seja incrível, muito obrigada. Obrigado vocês, um abraço e se cuidem, gente, fiquem em casa porque realmente as coisas não estão pra brincadeira. Obrigado vocês da CBN, tá? CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, Unigrã Capital, parceira em todos os momentos, venha para melhor, Unigrã e Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande, a construtora acima das expectativas.